E além da canonização de Zat, o Papa Francisco autorizou a beatificação dos mártires Giuseppe Bernardi e Mário Guibaldo, padres vítimas do nazismo. Também foram reconhecidas as virtudes heróicas de sete novos veneráveis. O bispo espanhol Martino Fulgêncio Elorza Legariste trabalhou pela evangelização em território peruano, em um contexto de pobreza. Outro bispo missionário é Francesco Constantino Maciere, dos conventuais menores. Atuou onde hoje é a Zâmbia, na África. Lúcia Noiré, fundadora da Congregação das Servas do Sagrado Coração de Jesus, sob a proteção de São José. A religiosa polonesa Casimira Kruzinska fundou a Congregação das Irmãs dos Enfermos. Também na Polônia, Rosália Selak trabalhou em um hospital até sua morte, dedicando-se aos doentes. Da Espanha, Aurora Calvo Hernandes Agero, catequista com grande paixão pelos exercícios espirituais. E a italiana Maria Aristea Ceccarelli, leiga que viveu a santidade em seu lar.